E vamos lá para mais uma dica, essa é de bacon crocante, então eu tô usando bacon fatiado, tá aqui duas folhas de papel toalha, um prato, coloca as fatias de bacon e vem com mais duas folhas por cima, vai pôr no micro-ondas e vai deixando até ficar na consistência que você gostar, bem crocante. Tá aqui o resultado do nosso bacon no micro-ondas, olha quanta gordura absorve, papel absorve, gente, tá aqui ó, hum, delícia né? Já dei uma mordidinha aqui, tá fantástico, deixei seis minutinhos, vai colocando de um em um minuto até chegar no ponto que você quer. Essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado.